Vamos então fazer a nossa prece inicial agradecendo ao nosso querido Pai a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender a nossa doutrina espírita através da nossa Sueli. E com vocês, Sueli. A obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, é aquilo que a gente chama de obra de arte. É uma obra de arte. Porque a obra de arte, uma das características da obra de arte é ser inesgotável. Quando a gente olha um quadro bonito pintado por um grande pintor, a gente olha aquilo ali, a gente acha maravilhoso. Às vezes ele não nos diz muito, mas a gente acha lindo. Mas eles trazem mensagens belíssimas. A gente não está, às vezes, num momento de enxergar isso. Passa um tempinho, quem sabe até poucas horas que a gente visualizou, a gente vai lá e olha de novo. Passa por ele. Algo nele nos chama atenção. Algo nele nos desperta alguma coisa. Nos faz lembrar. Mexe com o nosso sentimento. Mexe com a nossa memória. A gente olha uma coisinha e fala, nossa, aquilo ali eu não reparei. Olha que coisa que está ali naquele cantinho ali do quadro. Então, isto é uma obra de arte. Porque ela é inesgotável. Ninguém olha para uma obra de arte da mesma forma sempre. Sempre tem algo a mais para ver. Para mexer com o seu interior, com os seus sentimentos, com a sua razão. Sempre. E o livro dos espíritos, ele é assim, é uma obra de arte. Quantas vezes eu já li essas questões? Quantas vezes eu já li esse livro? Já estudei esse livro? Tem muito tempo. E cada vez que a gente vai ler alguma coisa aqui, parece que a gente nunca leu aquilo. Passou por cima? Passou batido? Não, a gente leu, mas não tocou. Não tocou. Não deu para... Não foi o meu momento de ver alguma coisa que está ali, que vai mexer comigo. E aí, de repente, é uma questão que a gente já leu tanto. E aí, vê alguma coisa a mais nela. Então, é uma obra maravilhosa. É uma obra... Eu não digo fantástico para não dar conotação, que é uma fantasia. Mas é uma obra maravilhosa. É divina. É divina. É divina. É a terceira. Quando a gente fala em terceira revelação de Deus, a gente... Não é bem uma revelação, né? Isso aqui. Não é bem uma revelação. Até eu coloquei no WhatsApp do centro, do grupo aqui de oradores, um vídeo, uma palestra que eu ouvi de um pastor presbiteriano. O sobrenome, não sei. Acho que até o nome eu vou confundir agora. Mas é sensacional a apresentação que ele fez da doutrina espírita. Magui, abre seu WhatsApp e vê o nome dele para mim. Sensacional. Porque ele estava fazendo umas palestras na igreja. Ele é um pastor presbiteriano. E ele estava apresentando algumas religiões, como o cristianismo, o catolicismo, o islamismo. E tem outras, não foram todas. Mas acho que umas quatro, mais ou menos, ou cinco, ele estava fazendo a comparação com o presbiterianismo. E vendo as diferenças. Por que o presbiteriano não é espírita? Por que o presbiteriano não é budista? Acho que Buda não tinha, não. É cristão, é católico. Então, ele apresenta a religião, que não é a dele. E depois ele vai pegar os pontos dessa doutrina que ele está apresentando e vai comparar com a dele e mostrar para os seus ouvintes ali, para a sua plateia, por que o presbiteriano não é espírita? Por que ele não é católico? Muito interessante a palestra e ele é muito simpático. E tem, olha, eu gostei muito da apresentação dele. Eu fiquei encantada com a apresentação dele, por quê? Ele foi de um respeito com a doutrina espírita e de uma fidelidade com a doutrina espírita, que eu falei, gente, quem não ouve, não sabe o que se passa, pensa que ele é um espírita, um orador espírita, que está apresentando o que é a doutrina espírita, o que é o espiritismo, os fundamentos da doutrina espírita. Tanto que tem um momento que eu acho que ele começou a causar uma certa insatisfação nas pessoas por conta disso. Aí ele começou a ver umas carinhas assim, porque as pessoas, eu mesmo falei, gente, eu acho que ele está gostando, eu acho que ele está gostando da doutrina, eu acho que ele está... Aí... Augusto? Não, não é Augusto. Augusto? Não, não é não. Depois eu vou ver aqui, eu tenho ela aqui. Não, não é Augusto, não. Nicodemos pode ser, mas Augusto acho que não é não. Ele tem um dos nomes dele, é Nicodemos, mas Augusto acho que não é Augusto, não. Então, sensacional. Aí, nesse momento que ele via as carinhas, assim, ele falou, gente, calma. Augustos, é. Augustos, Nicodemos. Depois eu vou mostrar ali o item, de repente alguém quer até assistir. ele falou assim, gente, calma. Eu não acredito em nada disso aqui, não. Eu não acredito em nada disso aqui, não, tá? Eu só estou apresentando a doutrina de Kardec, de Allan Kardec, ele assim. Olha, sensacional. Depois eu fui ver alguns comentários. Tinha alguns ali. Aí tinha, não sei se essa pessoa era presbiteriana. Ela falou assim, nossa, mas eu gostei tanto dessas coisas, eu vou ler esse livro. Aí eu ainda falei assim, gente, ele fez uma ótima propaganda da doutrina espírita no culto dele. E ele foi muito respeitoso. Ele, em nenhum momento, a gente viu uma ironiazinha, um risinho, nada. Ele parece que ele estava encantado com a doutrina espírita. Aí ainda pensei, eu falei, gente, ele apresentou o que é a doutrina dos espíritos, como muitos oradores espíritas não fazem. Porque a Léo, com muito conhecimento, conhecimento mesmo, ele estudou o livro dos espíritos para ele fazer aquela apresentação. Ele estudou, ele analisou para ele poder comentar. Então, isso que eu acho bacana. Sabe, ele tem todo o meu respeito. Porque é muito fácil a pessoa negar as coisas. Eu não acredito nisso. Amigo, você já estudou isso? Você já foi lá? Você já viu o que está lá? Você já analisou? Você tem argumentos para me dizer que você não gosta? Se você não tem isso, não tem papo. A gente não está discutindo religião. Eu não estou tentando convencer ninguém a ser espírita. Mas, poxa, não nega aquilo que você não sabe. Não nega aquilo que você não conhece. Mas isso é próprio mesmo de pessoas que não se preocupam com as verdades. Ah, não gosto disso, não quero isso. Mas é muito interessante. Essa questão aqui, então, isso foi só um parênteses para a gente apresentar aí nossa palestra aqui. porque ele se deteve também nesses pontos aqui dos espíritos, né? Quando desencarnam, esperando outras oportunidades de voltar à vida, porque é aqui que eles vão pagar as coisas. Olha, muito bom. Ele foi excelente. Então, a gente entra nesse nesse capítulo aqui, capítulo sexto, vida espírita. Vai tratar da vida espírita. E nós vamos começar hoje com a questão 223, que é a sequência daquelas considerações sobre a pluralidade das existências que a gente fez em várias terças-feiras aqui. Então, hoje, é a sequência que aquelas outras de janeiro, nós fizemos, falamos sobre o Consolador Prometido e depois sobre Deus e o Espiritismo por ser o primeiro mês do ano. Então, a gente precisa de ter isso assim trazido ao nosso nível de consciência mesmo. Os cuidados de Deus conosco. O Consolador Prometido, porque quem não está tendo necessidade de ser consolado, de ser acariciado, de ter o coração aquecido um pouquinho com algo que possa nos dar um pouco de tranquilidade, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Quem não está passando dentro da sua casa dias difíceis, está passando por tabela com amigos, com parentes. Então, é preciso que a gente se entende novamente, que a gente tenha absoluta certeza que somos muito queridos do Pai, muito cuidados pelo Pai. aí, nós vamos abordar, então, essa questão dos Espíritos errantes, que é a sequência daquela que a gente já vinha fazendo. Porque nessas terças-feiras, o que a gente faz aqui? Estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. a gente vai seguindo as questões. Ah, mas tem que ser assim? Tem, não. Deve ser. Não tem que ser. Nada tem que. Né? Tem que. Nada tem que. A gente fala, deve ser, mas cada um vai ler e estudar da maneira que quiser. Mas, como Kardec, essa sequência das questões de Kardec faz muita diferença. Porque são pré-requisitos lá pra frente do livro. Lá pro final. Então, essas questões são pré-requisitos. Se a gente pegar a questão lá do final, a gente não vai entender muito bem. Então, ele começa falando que é Deus aqui no livro. A primeira pergunta, eu até ainda confirmei aqui com a nossa conhecedora da língua francesa ali, nossa professora de francês, a Rosalie, porque muitos tradutores, inclusive Herculano, que eu defendo tanto, que gosto tanto, ele traduziu a primeira questão de O Livro dos Espíritos colocando um artigo que não existe na questão em francês. em francês, a pergunta não é O que é Deus? A pergunta é Que é Deus? Esse O faz muita diferença aí. Esse O não existe porque Kardec não colocou esse O ali. Ele não tem esse artigo. A pergunta que ele fez foi Que é Deus? Não tem o O. E por que ele não colocou? Porque ele não queria definir coisa nenhuma. O O é um artigo definido. Quando a gente coloca aqui O que é isso? O que é isso? Isso é uma coisa. Que coisa? É um celular. O que é isso? É um copo com água? É uma coisa. Kardec não estava querendo saber se Deus era uma coisa? e nem ele colocou quem é porque ele também não não imaginou que fosse alguém que fosse uma pessoa. Então ele fez totalmente ali deu uma indeterminação total uma indefinição total que é Deus. Ele começa ali aí é inteligência suprema causa primária de todas as coisas depois ele vai seguindo todo o esquema. Então o livro dos Espíritos ele reúne as outras quatro obras. Ele tem a primeira parte segunda, terceira e quarta. Então se a gente começa a estudar o livro dos Espíritos lá no final nós vamos estudar o céu e o inferno ali a justiça divina. Eu gosto mais dessa dessa desse título né? Porque o céu e o inferno esse é esse aqui é céu e inferno é o último livro que está aqui né? Que está aqui dentro são quatro livros aqui dentro então o título dele é assim céu e o inferno ou ou o que é esse ou aí? Uma alternativa uma outra forma uma outra forma de dar título a esse livro esse ou aí é muito importante então está aqui céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo amo esse título dessa forma então eu não gosto de chamar o céu e o inferno eu gosto de chamar o quarto livro é a justiça divina segundo o espiritismo ah mas pode é não é um outro título não foi Kardec que botou isso aqui céu e inferno ou tá? Cadê ele? Tá aqui não né? Não céu e inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo processo de julgamento que os homens e as instituições são acusados e o juiz pronuncia a sua sentença ele ainda coloca isso aqui juiz é Deus né? pronunciando a sua sentença pra todos nós então essa aqui esse livro não trata da justiça não trata da justiça ele trata da justiça divina não é a nossa justiça não é aquela que a gente quer ah eu quero justiça nesse caso ah não sei eu quero justiça isso que a mente mais ouve né? acontece a tragédia a família eu quero justiça não é essa justiça que está tratada neste livro aqui e sim a justiça divina então a gente vê que esses adjetivos que vem junto com o substantivo eles são fundamentais eles fazem toda a diferença né? então as palavras querem dizer muito querem dizer dar peso né? aquilo que a gente está ali fazendo a exteriorização do nosso pensamento então tudo é importante nessa questão a gente usa a palavra para isso o código o que que quer dizer o codificador da doutrina dos espíritos Kardec é o codificador ele não foi o médium que psicografou ele é o codificador então ele usou o que? o código linguístico ele usou o código linguístico para codificar a doutrina espírita então as mensagens dos espíritos ele as colocou em palavras em código linguístico então todas as palavras são muito significativas são muito importantes como esse artigo aí que colocam na frente do prodome que aí que não tem e faz muita diferença né? ah, mas como é que a gente vai ficar sabendo? ué como eu também fiquei estudando e tirando conclusões porque a gente é obrigado a acreditar em tudo que está aqui ou em qualquer livro que lê? não de jeito nenhum eu vou me informar mas eu vou analisar e sabe quem que nos recomendou isso? Allan Kardec ele que recomendou isso que colocássemos tudo a análise da razão tanto que a gênese né? a gênese ela é hipotética ela não é escrita como o livro dos espíritos como foi escrito o livro dos espíritos com perguntas e respostas que foi usado um método dos pares da comparação das respostas para poder elaborar o livro dos espíritos a gênese não foi assim Kardec usou um método na gênese totalmente diferente ele expõe o assunto depois ele vai descorrendo as hipóteses para definir aquele assunto quando ele ainda não tinha definição e depois ele põe embaixo que são hipóteses hipóteses ah mas Kardec falou essa bobagem na gênese ele não falou bobagem nenhuma eram hipóteses ele deixou claro isso e disse que tudo que ali estava analisado que a ciência daria a palavra final ele fala isso na gênese ele fala isso aqui então a gente precisa aprender a estudar não é pegar um livro e ler correndo como se fosse uma revista que as vezes até a revista a gente lê mais devagar para poder entender então quando tiver alguma coisa ah porque eu tenho ouvido falar que tem tantas discordâncias no lido na codificação de Kardec então amigo procure estudar e ver analisa a luz da sua razão e vai procurar vai analisar porque ela foi igual a Bíblia por acaso vocês ficam vendo alguém reclamar de discordâncias bíblicas os evangélicos não eles seguem ali ao pé da letra ninguém reclama que tem divergência e tem muitas discordâncias inclusive entre os quatro evangelistas cada um fala uma coisa o que você lê no um você não lê no outro e aí porque a Bíblia foi escrita pelos homens né ah vocês estão estudando Kardec Kardec quem 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 respondeu para Kardec de onde que são essas revelações primeiro que não são revelações de onde que saiu isso dos espíritos que espíritos e de onde saiu a Bíblia dos homens que homens aqueles todos eles interessados nas suas próprias convenções políticas e sociais né já começa a mostrar que também tem divergências lógico que tem evidente que tem tudo tem sempre vai ter porque são feitas traduções se uma letra uma vírgula muda o sentido do texto como que uma frase inteira não vai mudar então a gente precisa fazer o que analisar a luz da razão procurar conheça estude raciocine veja analise as palavras o que estão ali dizendo as palavras essa aqui por exemplo é uma errante o que que é errante 223 a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo essa é a primeira pergunta do capítulo que trata de que espíritos errantes e que são espíritos errantes quando a gente vai estudar uma obra seja ela qual for um romance qualquer coisa que a gente vai estudar pega um dicionário bota do lado para procurar a palavra para saber o que quer dizer aquilo senão a gente não entende o texto agora está mais fácil ainda menorzinho leve abre lá pergunta para o google ele responde tudo ele sabe até onde você mora ele sabe até a pizza que você gosta se você ligar para uma uma pizzaria a senhora vai querer a mesma pizza de sempre ué mas qual é a pizza de sempre ué aquela que a senhora gosta margarita calabresa ué e como é que você sabe a gente sabe tudo sabe tudo já repararam que se vocês fizerem uma consulta no google ou no youtube para alguma coisa vocês querem saber alguma coisa assim do nada estão passando ali aí para assim viu um assunto que interessou na página da gente depois vem uma enxurrada de propaganda daquilo aquilo fica lá armazenado eles sabem de tudo a seu respeito tudo que você gosta o que você não gosta sabe onde você mora até o número da tua casa eles sabem né sabem tudo então pega o doutor sabe tudo aqui procura lá a palavra não deixa para depois não para entender o texto é igual isso aqui o que que é espírito errante ah só pode ser espírito que erra por isso que está aí no mundo errou não ganhou o dinheiro não é aquele que erra ah mas errante não é isso pode ser mas a língua portuguesa é riquíssima em polissemia uma palavra pode ter várias conotações várias várias conotações até perdi aqui o o livro do 223 vamos lá então pode ter várias conotações essa palavra errante se eu falar que um espírito errante é um espírito vagabundo nossa como é que ela foi falar uma coisa dessa ficou doida pirou a cabeça né chamando espírito de vagabundo vocês já foram procurar o que que é vagabundo vocês sabem o que que dizia a palavra vagabundo tem várias conotações para ela vários sinônimos para ela então ela pode ser muita coisa mas sabe o que que ela é na essência vagabundo vagabundo vem do latim vagabundos que significa errante e o que que é errante é aquele que não tem residência fixa mas não é assim que vocês conhecem a palavra vagabundo né é aquele que não trabalha aquele que não quer fazer nada aquele que quer se dar bem não não é só isso virou isso panhou essa conotação né parou essa daí tem várias vagabundo é errante o vagabundo é aquele que vaga no mundo ele não tem residência fixa mas ele nem por isso ele não deixa de trabalhar ele pode ter uma uma atividade em que ele queira desenvolver em vários lugares então o que que ele faz ele pega um trailerzinho adapta pra ele morar no trailer e sai por aí vagabundeando né andando sem rumo sem rumo também tem essa conotação então o espírito errante é o espírito que não tem residência fixa e aonde é a residência onde pode ser a residência fixa de um espírito alguém sabe alguém alguém imagina isso aí onde é a residência fixa de um espírito se a gente quiser uma vamos dar o universo o universo é a residência fixa do espírito nós somos cidadãos do universo quem nasceu em Friburgo é um cidadão friburguense né mas nós somos cidadãos universais nossa casa é o universo nossa residência é o universo somos errantes porque neste universo não temos residência fixa aí tem um desdobramento dessa palavra o errante é aquele que não tem residência fixa aí ele precisa ir e vir ele vem para o mundo material ele volta para casa para o mundo espiritual que é a dimensão dos espíritos na dimensão dos espíritos ele também não tem nada fixo ali porque ele estará onde a sua sintonia o levar se ele muda de sintonia ele já não fica naquele naquele entre aspas naquela região ele já sai dali então os locais onde nós ficamos na espiritualidade é onde a nossa sintonia nos leva então somos errantes a gente não tem lugar fixo nós estamos na terra mas isso não é um lugar fixo é momentâneo é um tempo é um período só ao desencarnarmos entraremos na erraticidade o que é a erraticidade é o lugar onde ficam os espíritos errantes então é aquela região do universo inteiro é o universo inteiro o universo é polvilhado de mundos há muitas moradas na casa do pai mas eu não tenho nenhuma morada fixa na casa do pai mas eu nunca terei será será que eu vou ser nômade que o errante é um nômade ah mas por que que ele é nômade ele é nômade porque ele não tem residência fixa ele vai para onde o rebanho dele consegue melhor alimento aí ele vai para lá lá se escasseou então ele volta vai para outro canto né então os espíritos também são assim são espíritos errantes são espíritos nômades nós viemos para a terra estamos passando um período aqui mas isso aqui é um estágio não é uma residência fixa para o espírito ele vai cumprir o seu o seu tempo na terra vai desencarnar volta para casa mas é errante então ele não tem residência fixa ele vai ficar sintonizado com o grupo que melhor se corresponda com ele então ele vai ficar naquele grupo aí vai fazer saindo do estado de perturbação ele vai fazer um plano reencarnatório para ele retornar para ele passar mais um estágio em algum plano físico qual como ele não tem residência fixa vai ser aquele que melhor corresponda às suas necessidades provacionais e expiatórias não é então ele não sabe para onde ele vai o espírito só para onde quer ninguém sabe para onde vai e para onde vem quem falou isso foi Jesus no diálogo com Nicodemus então isso acontece assim dessa forma então o espírito errante ah mas ele isso não tem conotação também de erro tem se vocês forem buscar no dicionário errante é aquele que erra mas também tem é aquele que não tem residência fixa então é com essa conotação que Kardec recebeu dos espíritos essa questão de espíritos errantes porque tem tudo a ver ele não tem residência fixa mas ele também erra porque todos nós fomos criados simples e ignorantes e com essa condição de ignorância das coisas é zero a gente não conhece as coisas mas temos 100% de possibilidade de aprender por isso somos feitos fomos feitos a imagem semelhança do pai que o pai é absolutamente perfeito então ele deu a cada um de nós no momento da criação a possibilidade de também ter não absolutamente perfeito relativamente perfeito que absolutamente perfeito só Deus então nós fomos criados simples e ignorantes com 100% de possibilidade de nos tornar perfeitos relativamente e aí vai depender da nossa ação aí nós vamos errar e acertar então nós somos espíritos errantes não porque erram os espíritos erram porque são nômades mas também erram então esse termo caiu perfeitamente bem porque ele abraça os dois significados mais fortes dessa palavra então aquele espírito que desencarna morreu o corpo ele saiu ele deixou de ser alma para ser um espírito errante ele vai viver na erraticidade a erraticidade é aquele espaço entre uma encarnação e outra é para onde os espíritos se dirigem ao deixar o corpo e o ponto para onde vão vai depender do merecimento de cada um da evolução de cada um espíritos melhores podem ir a mundos bons mas espíritos inferiores não tem acesso a eles porque a sintonia não os leva lá não é que tem uma porta impedindo deles entrarem não a sintonia a sintonia deles não os leva eles não sabem nem onde é nem conhecem aqueles outros espíritos que estão lá eles têm eles não têm uma sintonia para isso quando o Rogério falou aqui domingo sobre sono e sonhos não é e o que são os sonhos ele deixou muito claro é uma ação da alma é atividade da alma aí a gente tem aqueles sonhos bizarros né aí a gente fica dizendo é atividade da alma eu estava fazendo aquilo mesmo se é atividade da alma se é uma ação da alma eu estava fazendo aquilo que eu sonhei mesmo ou estava ou estava sintonizado num grupo que estava fazendo ou viajou para o subconsciente que é a casa das realizações passadas e teve um sonho reminiscente de atividades que já fez em outras vidas às vezes a gente sonha com um cenário que não é nem da terra né então por que que a gente vai pra lá porque a gente está sintonizado com aquilo então a gente vai então é assim na erraticidade o espírito fica onde ele está sintonizado e ele está sintonizado com outras mentes alinhadas com a dele aí ele vai saindo do estado de perturbação fazer o balanço da vida que teve qual os empresas que no final do ano faz balanço da atividade dele né durante o ano aí o espírito vai fazer Kardec então faz essa pergunta né a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo olha o que eles respondem às vezes às vezes às vezes imediatamente mas aí está até sublinhado aqui que eu sublinhei aqui ó na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos não tem prazo não tem prazo seguindo o pensamento dos espíritos nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata a matéria corpórea sendo menos grosseira o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos não vou comentar isso aqui agora porque a gente ainda vai chegar ali em sonambulismo e não vamos parar pra isso agora mas vamos atentar pra isso aqui na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata eu já comentei isso aqui em outras oportunidades que estivemos aqui falando sobre isso por quê? por que o espírito reencarna? ou melhor dizendo pra quê? pra que que ele reencarna? tem gente que fala Deus me livre eu não reencarna eu não quero voltar pra cá como se pudesse não voltar né? querendo querendo ou não vão voltar acreditando ou não em reencarnação vão reencarnar até porque não foi o espiritismo que inventou isso não aquele pastor por exemplo ele critica esse ponto que ele fala assim os espíritas falam que o espiritismo é a terceira revelação de Deus pros homens mas nós não concordamos com isso por quê? o que foi que o espiritismo revelou? vocês sabem o que que o espiritismo revelou? porque eu não sei revelou? não o que que é uma revelação? é algo que nunca ninguém ouviu falar é algo que ninguém viu que ainda não é do conhecimento de ninguém então é uma revelação vocês já foram algum chá de revelação? a barriguinha grande só um da família que sabe o que deu no exame né? a mãe talvez não tenha querido saber ninguém sabe aí vai fazer agora tem essa essa nova atividade aí né? chá de revelação tem chá de fralda chá de revelação tem um monte de chá e o chá de revelação vai revelar o que? o que ninguém sabe o que que ninguém sabe? o sexo do bebê aí faz aquela festa e aí eles escolhem como é que eles querem revelar né? aí no momento da revelação ou vem alguma coisa azul ou alguma coisa rosa na maioria das vezes é assim né? então o que é que o espiritismo trouxe que ninguém sabia? todo mundo já sabia de tudo por que que todo mundo já sabia de tudo? porque Jesus falou tudo tem essa questão no livro dos espíritos se eu não me engano é a 860 vou procurar pra ver se é ela mesmo aqui a 860 eu não gravo muito as questões né? não a 860 é uma que eu gosto muito também que é aquela que eu já até citei aqui semana passada então tá lá na questão de livro dos espíritos depois eu vou achar qual é aqui se Jesus falou tudo se Jesus revelou tudo mostrou tudo o que que o espiritismo veio fazer então? aí eles falam veio levantar o véu então o espiritismo ele não veio revelar então a terceira revelação tem uma uma conotação só é um termo aí didático apenas mas não é bem uma revelação porque ele trouxe o que? quais são os fundamentos da doutrina espírita? existência de Deus todo mundo já sabia o espiritismo tem 164 anos acho que é isso mesmo pouquinho né? novinho existência e sobrevivência da alma todo mundo já sabia disso pluralidade das existências isso também já era conhecido pelas filosofias orientais a reencarnação está desde os livros védicos sendo falado sobre isso pluralidade dos mundos habitados há quanto tempo a ciência busca os mundos alguém ia buscar e gastar uma fortuna para chegar para botar a nave no espaço para quê? se tiver certeza que não tem aí a gente fica pensando meu Deus olha o número de galáxias que tem nesse universo ah mas eu li lá que não tem então amigo você leu mas vamos analisar tá? quem escreveu não escreveu certo não vamos pensar o universo quantas galáxias no universo trilhões sei lá de galáxias a gente tem uma zinha uma a via láctea que tem um solzinho olha só então pensem a respeito o nosso sistema tem um solzinho umzinho só com nove planetas será possível que só esse planetinha porque eu digo planetinha porque ele é pequenininho mesmo é um planetinha é um pixel no universo que se fosse destruído por um meteoro desse aí que se aproxima da terra no contexto universal não ia fazer a menor falta é um grão de areia no deserto será que só ele é habitado e o que a nossa raça tem para merecer esse universo só para ela nós só aqui do planeta terra que estamos roendo o planeta até as suas entranhas e acabando com ele o criador não é idiota né quer dizer uma pessoa compraria uma terra a perder de vista né pega o seu dinheiro e compra uma terra a perder de vista ela se perde no horizonte e terra boa terra fértil por isso comprou aí ele vai lá e planta um pezinho de laranja lá no meio dela só que que se ele se afastar vai aparecer um grãozinho até alguém faria isso? alguma pessoa em sã consciência uma sanidade né uma pessoa sã mentalmente faria isso? compraria uma terra imensa fértil e plantaria um pezinho de laranja lá só ia ser preso até na camisa de força e a palavra do sujeito é doido Deus faria isso? se nem a gente ia fazer? claro que não então é lógico que a pluralidade das existências e a pluralidade de mundos habitados porque uma coisa está ligada a outra se tem mundos habitados tem pluralidade de existências e depois por último a comunicabilidade dos espíritos que também sempre houve então o que foi que o espiritismo revelou? nada o espiritismo não revelou nada ele apenas descortinou levantou o véu falou de maneira clara porque Jesus só falava por parábolas por alegorias a bíblia é uma metáfora só ali né agora a doutrina espírita não fala por metáforas nem parábolas ela fala claramente claramente então ela veio levantar o véu ela veio tirar a cortina descortinar né ela não ela veio se quiserem o termo revelação ela veio revelar sim uma coisa o que existe no mundo além do que os olhos veem assim como o microscópio revelou o mundo dos infinitamente pequenos a doutrina veio e desbravou aí a dimensão universal né mas ela não revelou ela mostrou é diferente revelar e mostrar são coisas diferentes é por isso que eu bato na tecla pega a palavra estuda a palavra vê que palavra é essa qual é o significado dela né porque pra poder entender bem então a doutrina espírita veio descortinar tudo que já se falava sempre se falou em lei de causa e efeito carmas provações e expiações através do carma essa palavra carma nem tem na doutrina espírita nem tem mas ela quer dizer isso é um conjunto de provas e expiações então todas as religiões conhecem tudo isso todos eles então não foi uma revelação mas foi apenas um descortinamento um levantar de véu pra que a gente pudesse entender direitinho que sempre esteve porque são leis do universo são leis divinas e sempre estiveram presentes no universo porque foi Deus que as estabeleceu né então a gente apenas tem uma doutrina que descortina e explica tira as crendices as superstições torna claro aquilo que precisa ser entendido pra que a gente seja realmente conhecedor de nós mesmos primeiro que a gente precisa se conhecer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus já falou isso né e Sócrates trouxe isso né do oráculo de Delfos conhecereis a verdade e conhecerás o universo é o que está escrito lá não foi essa frase não é dele ele apenas trouxe pra nós né tá lá no oráculo de Delfos dos sábios né quando ele foi lá saber porque que falavam que ele era sábio que a única coisa que ele sabia mesmo era que nada sabia isso porque ele era um sábio e a humildade era o que mais reinava na virtude de Tócrates né então nós não vamos reencarnar logo assim que a gente desencarnar por quê porque nós somos espíritos inferiores quanto mais assim não digo quanto mais inferior não porque aqui a gente pode pelo raciocínio lógico a gente entende duas coisas quanto mais evoluído é o espírito mais rápido ele reencarna porque para que que se reencarna eu fiz essa pergunta agora mesmo vamos responder para evoluir para se reajustar né para resgatar um passado delituoso e consertar as nossas faltas nós reencarnamos para isso para isso a gente tem que ter faltas erros a reajustar a gente tem que ter isso mas para resgatar a gente tem que ter também compreensão de que somos espíritos endividados o que adianta aquele teimoso que fala é assim ponto final é isso aqui que eu faço é isso que é o certo adianta você mandar ele fazer de novo aquilo ele vai fazer igualzinho ele vai falar está me mandando fazer de novo por quê eu fiz certo não não está está errado você não fez certo você tem que corrigir alguma não eu fiz tudo certo então você tira dele aquilo ali fala amigo vai pensar a respeito não faz de novo agora não que vai fazer igual então o espírito nessa condição não adianta reencarnar ele precisa aprender ele precisa estudar ele precisa fazer um balanço da vida dele para que ele possa aprender para ele poder então entender que ele errou aí ele vai fazer diferente ele vai fazer melhor então ele precisa de um tempo na erraticidade eu vou até adiantar aqui um pouquinho só depois a gente até volta aqui essa questão aqui ó de que maneira se instruem os espíritos errantes pois certamente não fazem da mesma maneira que nós Kardec era ótimo né cada vez que eu leio uma questão eu me apaixono mais por ele de que maneira se instruem os espíritos porque não pode ser igual a gente né mas ele tem que aprender não foi isso que eu acabei de falar ele tem que aprender ele tem que aprender que errou para ele aprender para ele escolher provas para ele resgatar ele tem que aprender que ele errou se não não adianta ele vai ficar lá ele vai ficar lá estudando aprendendo se relacionando com outros que estão sintonizados com ele com os mestres que vão também auxiliar porque ele não tem contato só com a inferioridade você não ia aprender nada olha a resposta que os espíritos dão a essa questão os espíritos de que maneira se instruem os espíritos errantes pois certamente não fazem da mesma maneira que nós estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem estudam o seu passado vem observam o que se passa nos lugares que percorrem escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles e isso lhes proporciona ideias que não possuíam está vendo olha o mais importante é que estudam o seu passado e é isso que a gente faz quando a gente sai do estado de perturbação da morte todo mundo tem esse momento de perturbação todo mundo tem ora passamos décadas ligados a um corpo físico molécula por molécula através do perispírito ele se liga molécula por molécula esse corpo não é fácil não vamos achar que é morreu o corpo parou o coração e o cérebro aí o espírito sacode a poeira e dá a volta por cima não é assim não amigos não é não às vezes é doloroso às vezes demora né demora demora muitas vezes para o perispírito se desligar do corpo os espíritos nos ajudam mas pode demorar pode demorar ah mas quanto depende da ligação que você tem com o seu corpo pode demorar até alguns anos ah mas ué mas o corpo dura isso não precisa durar não a imantação é com a mente não é com a parte física você pensa que tem uma vez nós já contei esse caso para vocês a gente recebeu aqui a comunicação de um espírito que pelo que ele falava e pela atividade que ele estava tendo e que procurava ele devia ter uns 300 anos de morto já de desencarnado e no entanto ele estava imantado a atividade dele não era o corpo ele estava com o perispírito dele então ele estava com o corpo ele achava até que ele estava vivo ele estava procurando um lugar para ele enterrar o ouro para ele esconder o ouro e arrastava um saco na posição dele ele estava com o ouro estava dentro do saco e ele dizia que aquilo estava pesado né porque ele não achava a casa dele que ele tinha um lugar lá que ele escondia o ouro então olha o tempo que tem isso aí né só a gente amanear o tempo que se escondia o ouro no fundo da casa né e ele achava quer dizer então ele estava ainda imantado com a vida que ele teve ele estava morto estava desencarnado estava ele não tinha mais carne não tinha mais corpo mas ele estava imantado ainda com a atividade dele então isso pode demorar então se o espírito ainda não compreendeu nem isso como que ele vai fazer a escolha de provas para ele reencarnar ele fica na erraticidade ele fica aprendendo 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 aí ele quando ele sai do estado de perturbação o que que o ensina ele analisa o seu passado a vida que ele teve e não é só a última encarnação não as outras também porque está tudo no seu arquivo mental aí ele vai ver os erros que ele cometeu ele vai ver tudo que ele precisa consertar ele vai ver o que ele acertou para ele continuar a fazer aí sim então isso pode demandar muito tempo na terra porque lá na espiritualidade não conta tempo é eternidade não tem tempo lá mas isso pode contar muito tempo para nós aqui na terra às vezes uma pessoa ah mas ela já tem tanto tempo de desencarnar será que ela já reencarnou pode ser que ela nem saiba ainda que desencarnou como é que ela já reencarnou então varia esse tempo varia às vezes imediatamente mas na maioria das vezes é o que eles dizem porque a nossa situação depois de intervalos mais ou menos bons então a gente só ficou numa questão está vendo então o que a gente deduz quanto mais evoluída é a alma mais rápido ela vai reencarnar porque ela não tem muito que planejar ela já sabe ela não precisa planejar muito ela já sabe o que ela tem que fazer quanto menos evoluído também porque porque não adianta explicar para ele que ele não entende ele tem que ter contato com a matéria ele é jogado na corrente física para ele poder ser balançado para ele poder aprender ali então ele pode reencarnar rapidinho porque não tem plano para ele também o plano é o que? é ele ter contato com a matéria é ele aprender alguma coisa qualquer coisa ele precisa aprender então quando ele é muito inferior ele pode encarnar rápido porque não adianta ele não vai entender nada ele não pode fazer nem escolha de provas ou se ele é muito adiantado ele já sabe tudo não precisa escolher nada então o que que demora mais ou menos somos nós nossa nosso nível evolutivo que já sabemos o que é certo e errado conhecemos o bem e o mal fazemos o mal porque nos convém fazemos o bem às vezes para regatear lugar na espiritualidade então a gente é cheio ainda de que? inferioridades então a gente precisa entender isso então a gente não vai reencarnar rápido nós vamos precisar de um tempo para a gente aprender para fazer escolhas elegantes que quer dizer certas escolhas certas escolhas que podem nos ajudar fazer o nosso resgate aí sim depois então para que correr? somos imortais não vamos esquecer disso né? somos espíritos imortais não vamos acabar então não vamos ganhar nenhuma medalha correndo na frente dos outros vamos ganhar bem-estar evidentemente então vale a pena a gente dar certo tá? então ó continuando a estudar a doutrina espírita a gente sempre diz semana que vem bom a gente nunca pode garantir que estará aqui provavelmente eu nem estarei aqui semana que vem não mas eu digo provavelmente que a gente não sabe né? mas a gente vai seguindo a sequência aqui tá? quem esquece se alguém me substituir semana que vem se quiser seguir ótimo e eu acho até que vai querer seguir que eu vou falar qual é o tema vai gostar então gente estudem doutrina espírita mas estudem pra valer estudem profundamente que vale a pena é um caminho mais curto para a felicidade muita paz pra todos tchau 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 A CIDADE NO BRASIL